Estamos aqui na AB Casa Fair para mostrar para vocês um pouquinho das ideias de decorações aqui, todas bem bacanas, bem legal, a galera usou bastante a criatividade esse ano, ainda mais com o jardim vertical artificial e outros itens como plantas e flores artificiais também. A gente vai mostrar tudo isso para vocês. Andando aqui pela feira da AB Casa, a gente deu de cara com a First Color, que eles usaram com a decoração de jardim vertical artificial, a gente vai mostrar um pouquinho para vocês. Deu um destaque bem bacana aqui para os produtos deles da empresa. Eles colocaram também o Instagram deles ali em cima, que ficou bem bacana. Olha isso, gente, o contraste maravilhoso com todas as flores desse LED. Contei se vocês fariam no ambiente de vocês também. Andando por aqui, a gente encontrou mais uma decoração com jardim vertical artificial. Nesse caso aqui, além do jardim vertical, acrescentaram alguns pendentes, todos de aparência realista também, como vocês podem ver aqui. Se você quiser fazer uma decoração como essa, é muito fácil de fazer, qualquer pessoa consegue. O processo de instalação também é super fácil. Produtos como esse você encontra no nosso site, além de muitos outros, para você querer acrescentar aí na sua parede ou fazer no seu comércio, como está sendo feito aqui. Chama muita atenção, gente. Você colocando o seu logo também chama bastante atenção e destaca super o seu comércio e a sua marca. Se liga nessa decoração aqui que a AB Casa Fair fez para a gente. A cada ano eles estão superando. Está ficando cada vez mais lindo. Gostou desse vídeo? Gostou desse conteúdo? Então siga a gente aí nas nossas redes sociais. Entre em contato com a gente para garantir o seu. Entra no nosso site para conhecer todos os nossos produtos. E um beijo.